Uma manhã eu vi passar o barrigão Com as pessoas no seu casco girando Eles falavam de sereias e ciganos Pelas estradas que eu teria de seguir Mas é preciso iniciar a abordagem Porque morremos Todos os dias Eu não podia abandonar o som a ti E as pessoas continuam girando Eles falavam de sereias e ciganos Pelas estradas que eu teria de seguir Mas é preciso iniciar a abordagem Porque morremos Todos os dias E as pessoas no seu casco 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 Obrigado.